O Queiroz, você não pode imaginar como eu fiquei contente com isso que você acabou de me contar, viu? Eu sabia que você iria ficar. Nossa, a Carmen sempre teve o maior desejo de ter um negócio pra ela, por menor que fosse. É, ela ficou muito feliz mesmo. Só que ela não quis assinar nada sem falar com você. É bem dela mesmo, ela é uma pessoa muito leal, esforçada, trabalhadora. É, eu também simpatizei muito com a Carmen. Eu mesmo quero dar um abraço nela. Vai ser muito bom a gente poder trabalhar juntas outra vez. Bom, né? A Oneida também se apegou ao trabalho. E agora, as duas vão ser minhas sócias, com 25% cada uma. Vai ser muito estimulante mesmo. É. O Otávio pensou em tudo, né, Diná? É. Ele era muito especial, né, Queiroz? É. Bom, eu tenho que ir. Vamos lá. Queiroz, muito obrigada por tudo. Ora. Mesmo. Disponha. Vem, vou te acompanhar. O doutor Queiroz já tá indo, mamãe. Dona Maroca, seu chá tava uma delícia. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. O doutor Queiroz já tá indo, mamãe. Essa história da mulher do Queiroz, a minha sócia, foi uma manobra que o Otávio fez pra me ajudar, mamãe. Ai, meu Deus. Tô tão cansada. Ah, por que, filhinha? Você não foi nem a locadora hoje. Mamãe, você acredita muito em Deus, não é? Que heresia, menina. Claro que acredito. Você acha que se eu fizer um pedido pra ele, ele me atende? Bom, se você fizer com fé, né? Só fé? Fé, esperança, humildade. É muito importante o que você quer pedir pra ele. É. É. Muito. Olha, então vamos fazer uma coisa. Você pede aqui e eu vou lá pro meu quarto rezar. Assim vou ver se eu consigo te ajudar a conseguir o que quer. Vem lá. Isso. Reza bastante. Geladinho. Tá lindo, obrigado. Mas o maior nunca teve doente, não, Alberto. Isso é mentira dele, claro. Eu vou abrir isso pra você. Pode deixar. Uhum. Só que hoje eu não posso demorar. Tem reunião lá em casa. Quem sabe um dia eu faço parte da sua turma. Tudo tem o seu momento. Sabia que eu e a Dinah fizemos um acordo? Nós combinamos que aquela que morrer primeiro vem, avisa pra outra pra como é que é. Mas por que isso? Não, porque nenhuma de nós duas acredita. Você sabe, pra gente... O que foi, Estela? Dinah. Você tá sentindo alguma coisa? Fala com ela. Ela ouve você. Você tem que tirar isso da cabeça dela. Tirar o que da cabeça dela? De que você tá falando? A nossa telepatia. Você sabe, a gente... Eu sei. A gente é tão unida, né? Eu sei, mas e daí, Estela? Oh, meu Deus. Me leva lá agora, Alberto. É sério. Estela, Estela, peraí. Estela, peraí. Estela, peraí. O que que tá acontecendo? Dinah perdeu a vontade de viver. Ela tá pedindo pra morrer. Ela tá pedindo pra morrer.